Tá, então agora que eu liberei esse teleporte aqui, tem como eu sair daqui? Acho que tem, né? O teleporte agora não me segura mais. Em teoria, né? Pra eu ir pro esgoto... É aqui, né? Vamos lá pro esgoto então primeiro. Tem coisa pra resolver lá embaixo. Você terminou o meu sofrimento. Eu sou uma projeção do espírito de Elinessa. O demônio está morto. Eu não sou mais o seu esgoto. Você tem minha gratidão. E em reconhecimento de tudo que você fez, Eu lhe darei... O espírito... De um Elvin Mourningstar. Feito de sua source. Isso vai piercer o armamento do inimigo. Eu sei que você vai usar no serviço do bom. Fale-te bem, Demon Slayer. Fale-te bem. Ó, Demon Slayer, hein? Pega. Agora faz parte do anime lá. Pode pegar... Essa armadura aqui... Imunidade é queimando. Interessante. Ah, vai ter muito mod pra atualizar. É tranquilo. O que vai sair de mod não é brincadeira. Que coisa que você já está 100% imune a fogo, né? Não precisaria colocar mais nada. Continua vindo até aqui... Até aqui... Porque vocês sempre tem dificuldade pra vim até aqui, velho. Aí passa pra cá... Vem alguém que tem um pulo aí. Pode ser você, Lose. Ok. Aí daqui... Eu acho que eu tinha o teleporte pra... O lugar mais adentro do esgoto. Deixa eu ver. Jardins... Não, realmente tem que... Fazer todo o rolê. Acho que era aqui... Nem sei se eu tenho força pra obrigar aquela galera lá que eu tenho que matar, né? É aqui mesmo. Show. Aí aqui vai ter aquela sala muito louca com várias portas aqui. Que, em teoria, era pra estar aberta. Não sei porque tá fechada. Ah, tá. Ah, tá. Ela tinha carregado. Por favor, não feche pra precisar do botão. Boa. Mas não tem um pulo ainda sim. Ahn... 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 Ful fresco corente não quer passar. Aí aqui... Descer um pouco mais... É onde vai tá a cidadã lá que teve que matar. Tchau, calma. Um arma de bruxa está em frente de você, e antes de você afinar, o ponto de uma espelha assalda traz uma pedra de sangue da arteria na sua cabeça. Halt! Espere seu nome! Agora! Oh, por Deus do que, mulher, baixe sua espelha. Isso não é o jeito de se reunir em um guest. Isbiel, eu não conheço você para ser tão bem-vindos para os estrangeiros. Eu ainda tenho que desesperar a sua senhora em termos de segurança? Sua majestade? Faça o que ela diz, baixar sua espalha. Sim, claro que minha reina. Minha reina! Estou assistindo-te, um passo e eu vou ter a sua senhora. Flamma de Duna, Flamma da Forja. Eu apresento-te a sede da divinidade. A reina Justinia soca em suas pernas e então oferece-te a sua mão desculpa. A reina retratou-te a sua mão e apagou-te a sua reverência com um chão curto. Uma audiência é garantida. Eu ainda estou muito intrigada para dar a minha vida. Agora me diga, Isbiel, por que você permite essa mulher? Minha reina! O espécie humano antes de você é um deus-teu. Um deus-teu para o trono divino. A reina retratou-teu e dá uma olhada à Isbiel. Isbiel... Ahn... Essa aqui eu vou incriminar a rainha, né? Eu acho que vai dar bosta, mas eu acho que vou direto para essa aí. Senão ela vai ficar falando 87 títulos que eu já fiz aí. E eu estou sem saber para ouvir tudo de novo, né? Ela admitiu que você é, sem dúvida, escolha dos deuses e que Lohar revelou o segredo diabólico dela. A reina abriu a sua boca como se fosse falar. Mas sua companhia lhe abriu e levanta um dedo de índice. O que que Lohar pode ter dito é nem aqui nem lá. Agora então... Nós adhecemos a um certo decorum nesse corte. Eu tenho certeza, você entende? Pelo lado das apresentações, exigiu que Isbiel compartilhe as intenções dela. Meu Deus, eu conheci as ruas de rua com mais maneiras. Eu acho que você teria mais respeito pela cerimônia. Bem, eu não vejo a razão de mincer as palavras, Godwoken. Você está aqui para morrer. Isbiel, o que que você tem em você? Melodiroso pode ser, mas isso ainda é um corte, não um galo. Sua majestade. O Godwoken não é um alívio, mas um inimigo. Ela iria colocar seus planos em desarrão. Você tem trabalhado muito bem. Os arcos devem cair para a morte. O que? Nonsense. Isso não pode ser. Oh, mas você é um alívio, Godwoken, não é? Tudo bem. Você me exigiu, mas não importa. Você não pode parar o fogo de morte. As ruas estão em movimento. Isbiel? Encontre seu marido mais, Justinia. Os arcos vão cair e a sua memória vai cair. Eles vão acreditar que foi sua vontade. Seu plano, seu... Vamos! Descerco plano dela não pode ser executado sem aprovação de Justinia. Quem iria liberar o bromo mortal? Era, talvez eu mandei essa. Eu vou nessa aqui mesmo, vai. Por um momento, Isbiel parece quase relaxada. Seus olhos brancos brancos. Sua face quiver. Isbiel? Minha reina. Desculpe-me. Eu... 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 Isbiel grita em dor e clica a sua cabeça. Ela bobsa e sveia, muttando palavras indeciperáveis dentro dela. Rapaz, eu não sei se o que tá na legenda foi o que você falou, mas... Tá bom. Vamos lá, vai ser jogada pelo limbo agora. Enquanto com o poder do roteiro, não há algo o que fazer. Você brancou-se se awake no frio de uma milha estrelas. E no frio de um frio de Isbiel, na mão da reina. Oh, bom. Você está awake. Sim, primeiro eu pensava que eu ia matar você. Mas então eu pensei... Isbiel... Você está gastando uma oportunidade aqui. Não se esqueça de me agradecer ainda, mas... Eu darei dizer que você estará pedindo para morrer antes de muito tempo. Eu vou começar com menos tóxicos. Só para ver como você reagirá... E o levá-lo de lá. É... Quanto forte é uma dose... ...a Deus doce pode lidar com a mão? Quanto tempo... ...tá-lo de uma mulher para se acertar? Tão muitas perguntas. Perguntou o que ela fez com a rainha Justínia. As mãos abrem, mas não as palavras se acertam. Aí é foda, né? Você tentou levantar sua cabeça. Mas isso não é um combate para a gravidade. Ela te paralisou. Só os seus olhos estão liberados para se mover. Ah, ah, não liga. Você só vai fazer as coisas pioras. Inclusive a luz está de burro. Parece que só está... ...atordoada e eterna por hora. Oh, mas eu estou tão ruda. Você deveria saber o meu verdadeiro. Oh, é bom dar-me uma resta. Essas máscaras podem ser fechadas, Pesky. Esperar, não adianta lutar. Você não consegue se mover. Bom. Fique-se confortável. Quanto mais você luta, ...quanto mais o experimento será em você. Essa aqui é foda. Porque tipo, você começa muito emboscado já na parada. Vamos ver se dá para fazer. Ah, essa dose provoca bastante alarmante para o meu assunto normal. Vamos tentar um novo approach, não é? Resistir somente a agonia iminente. Relaxa. Ah, eu tenho apenas a coisa. Apenas a espécie, por favor. É igual aos Jogos Mortais. Não adianta ficar... ...eufórico. Apenas a dificuldade de mover. E você sente que as suas costas se rodarem. E as suas costas se rodarem. E as suas costas se rodarem. A parálise é... ...mão, é igual a sua... ...mão, não é? 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 Hum... Interessante. Algumas resultados são bastante expectativas. Agora... ...mão vamos para a morte. A vida ou a morte, você já provou o mais... ...não eu ia dizer... ...não eu ia dizer... ...não talvez... ...entertarante é a melhor palavra. ...não eu ia dizer... 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 ...e o seu sangue e os músculos... ...sóis... ...e o seu corpo de novo. ...quê... ...quê está acontecendo com ele? Mas... ...o quê? ... ...se o que? O Gord Woker é descerado de minha espécie! Se ela se estrigar com a louse está ótimo para mim Soul Piercy Pode jogar nela mesmo Se bem que Solta isso aqui na louse Ela pode jogar duas vezes Tá, doeu um pouquinho Se eu jogar cura Só você que tomou dano por hora Se não está com nada aqui vai afetar a cura aí né Então você daqui Vamos usar também Choque nela Vai ser difícil de tirar armadura por hora Joga fúria Espera, você toma dano do que? Fogo toma mais Então joga fúria mesmo Boa Boa Aí já tiro armadura de todo mundo E já dá para dar uma hora de cegueira aqui até se quiser Ou Só está cansado da loucura Sem imunidade aterrorizada Sem imunidade aterrorizada Não Porque ele pode bater para mim no cara lá Então Ela pode jogar de novo agora Aí a gente joga o que? Exorcismo não precisa Bufa Bufa o príncipe Bom que pegou aí todo mundo lá embaixo Boa Já que pegou aí todo mundo lá embaixo o negócio Tem que ir só o Ifanta ser armadura né Então deixa É... Usa aqui também A hora de cegueira Desse negócio aqui Aí... Por causa do demônio eu vou tentar parar de usar agora que a gente liberou o demônio assim Faz parte da gameplay aqui, da roleplay né Acho que eu vou jogar um cataclismo Nossa, o problema é que eu acho que eu buguei a posição dela ali mesmo agora E... Acho que é isso né Pô, se tem um cara do lado de vocês aí cara É só bater nele Se eu pular até ali não dá Dá para invocar meu bichinho, invoca ele Vou ter que puxar isso aqui para baixo com a silva Vou botar o dano dele ali Voa para cá Vamos lá Armor piercing grenade Tá certo Tá, solta esse daqui Vamos pular para cá Vamos pular para cá Já que esse cara querendo me ajudar E... Porradão É... A bola de fogo de televisão para ninguém ali Talvez eu fiz para tocar uma música aqui agora Ahn... Joga esse daqui aqui... Beleza... Enredar só vai dar para acertar um deles né Então eu vou invocar minha árvore de Elden Ring aqui em cima Então eu vou invocar minha árvore de Elden Ring aqui em cima Tem alguma coisa errada aqui Não tapa esses pontos de ação da árvore velho Eu achei que ela conseguia andar ali Esbeio... Caiu... Não, eu não ia ficar Mas aí tá bom para mim Não, eu não ia ficar Air Turbonoid Fane, Fane, Fane Vou aproveitar que você está no TN elevado aí né Você causa mais danela Ahn... Esse daqui Vou deixar o Esqueleto doente né Quem nunca Vou deixar o Esqueleto doente né Quem nunca Dá o doente mesmo Reduzi o dano, é bom Você vai pelo melhor caminho amigo Isso aí, fica aí que eu vou jogar bola de fogo Eu ganhei hoje Arthur, Immortal Empires Posso mostrar dia 16 Ahn... Vem até aqui Na verdade eu uso o... Cadê o pulinho aqui Esse pulinho E... Corradão Ok... Ahn... O que que eu posso fazer aqui? Não quero jogar fogo abençoado lá para ajudar ela Com certeza não Eu vou jogar esse daqui aqui Vou ajudar a tirar a armadura mágica dele Vou jogar esse feixe de cura Acho que... Acho que não vai acertar o info lá embaixo né Ahn... Ahn... Mais acertos mortos vivos Mesmo que sem querer Algum senhor Algum senhor tiveram o local inicial mudado? Sim, vários Mas esse aí já foi anunciado Você consegue até ver isso aí Você consegue até ver isso aí na internet Vou jogar mais um para curar eles ali Vem Ué... É muito pegado A atrofia não vai acertar ela A atrofia não vai acertar ela O que que é que ele está soltando Brum mortal aqui velho? Eu quero dar um barril? Tendo que eu vou jogar Tendo que eu vou jogar Vamos jogar Ragnarok, que é um jogo de heróis e monstros? Pode ser, né? Jogaram bastante dano mesmo E vocês, B.O. Sente a pressão, neném! Caiu no chão E lá em cima, vamos tentar enredar esse rapaz ali, ó Pra não sair correndo Eu joguei um pouquinho hoje, Arthur Bem pouquinho mesmo Mas tá legal, cara, tá bem leve o mapa Comparado com o outro mapa da campanha lá E como é que é esse jogo aí? Ahn... Eu acho que vai ficar aí de cima, né? Val Bordidinha Uau, você deixou meu suporte cego Que coisa, hein? Que coisa, cara Tá, essas profícies de necrofogo está meio mexendo sale, velho Ai boy, nada vivaço ainda Pô, eu realmente achei que você ia conseguir um dive Eu coloquei você num piso que você não conseguiu ir pra lugar nenhum Erupção acerta o cara lá em baixo E Laser Ray também acerta isso daqui Só o necessário Estilo Genshin? Primeira campanha vai ser de Thorgrin? Não sei, como eu disse eu acho que vou esperar sair um pouco de mod pro Warhammer 3 Antes de jogar a campanha de conquista mundial Porque se eu começar dia 16 com o Thorgrin não vai dar tempo de acabar Não dá pra fazer conquista mundial em 3 dias ainda mais Então eu posso fazer só 4 horas de live no máximo da minha semana Só no final de semana que eu tenho mais tempo Então provavelmente eu faço com algum dos campeões do caos mesmo O cavalo que é talvez Ou a gente brinca com a campanha co-op Não sei, se bem que eu vou começar no offline Sei lá Enfim A gente descobre em algum momento o que a gente faz da vida Calma aí que o negócio está louco aqui gente Não se joga na Death Fog né minha filha Minha filha o negócio chama Bruma Mortal Você vai se jogar no negócio? Não se joga né Como é que eu saio daqui de baixo agora? Ahn... agora eu consigo enxergar? Como é que você me jogou aqui em baixo? Ah bom Um excelente morto O Chiloso está na sofrência ali Em teoria eu vou cortar para desaparecer em algum momento Deixa eu apertar isso daqui, o que faz? Dentro Um gossomo de fogo de morte aumenta de uma junção em que a válvula se encontra uma pipa. Um botão permite a reedireção a uma pipa diferente, chamada C. A junção atualmente leva a uma pipa chamada Arx. Destrua essa coisa, não há tempo para gastar. Eu não confio com esse leque. Eu digo, avalia o botão. Traga o fogo de morte para a água, longe da cidade. Redireta o fogo de morte. É melhor despoisar os peixes do que despoisar as pessoas. Mas se a gente envenenar os peixes, vocês não comem mais nada, né? A menos que o destruamos, nada garante que ele possa ser usado novamente. Vamos por esse risco. Se entrarmos destruindo essa coisa, o vazamento só vai piorar. Usa interruptor e desvio fluxo para o mar. Se Arx caíram, os mestres também cairão. Eu acho as pernas aceitáveis. Caralho! É, eu acho que é a primeira, velho. Não dá para garantir que ninguém vai usar isso aqui de novo, se deixar essa aqui inteira. Fudeu! Ai, fudeu! Fudeu! Nossa, fudeu muito! Não tem para onde eu ir aqui, velho. Fudeu! 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 Isso parece que é a reina! Que bom que eu nem cliquei no território ali, né? Você só ressuscitou. Caralho, velho. Eu nem tinha clicado no destino. Como é que você ressuscitou o cara? Alvo destino. Agora sim. Enxergue de cima. Cris, Beal, o trater! Onde eu sou? Eu vou dar uma tênis escala negras, também. Não! Pegue suas mãos de mim! Eu estou bem. Certamente, eu tenho que lidar com essas camadas de turno. Ela motiona para os guardas mortos, que ameaçando o caminho. É um número impressionante de seres. Dizer que Sbêos está morta. Que isso, mano? Por que a mão? A sua? Devia ter sido a minha própria axa que corte a sua cabeça. Meu Deus! Meu filho, será que a gente pode conversar depois? Justinia luta para controlar sua rage. Ela閉na seus olhos. Ela respirou. Ela morre. Ela está morta. E é isso. Dizer que ela tem muitas explicações a dar, mas o mortal gosta numerada. A melhor pessoa poderá ter morrido. Justinia põe uma peça contra um pão. Um pão, então um segundo, então um terceiro. Você pode não acreditar em mim, mas... O que eu fiz, eu pensei que eu fiz por causa da minha gente. O deslizamento do Peacemaker. O deslizamento de deslizamento. O deslizamento de morte. A isla Black Peak. A isla Black Peak. O deslizamento de morte. 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 os magistrados e os paladins. Eles iriam vir para nós. Eles tinham o meu ombro durante o tempo. O reino negro. A verdade é a verdade. A senhora Kem é conhecida para armar... aqueles que precisam de lãs estrangeiros. Eu estaria segura na nossa casa. Então, se você não tiver mais desculpas para ela. A senhora manda um bom dia para você. Até que eu puder voltar ao reino, eu estaria na Kama. A royaltia é sempre bem-vinda lá. Agora, eu tenho que ir embora. Uma porta, qualquer coisa. Rapaz, eu não sei como é que fazer isso aqui sem morto-vivo não. Só que ainda tem alguma coisa para fazer. Eu não sei o quê. Mas deixa que eu volto com frente sozinho agora. O importante era tirar o grupo. Eu distuguei a parada, mas... Será que tem que mexer essa válvula aqui? E aí, Nikos. Boa noite. Nossa, essa brum mortal dói a vista, mano. Ah, mas eu já tirei os que podem morrer agora. Eu fui imune. Eu fui imune. Eu só preciso descobrir o que eu tenho que fazer aqui. Procurar o erro. Nós temos alguns prisioneiros mortos. Então eu tenho que olhar os prisioneiros de todo mundo lá. Consegue entrar no seu jogo por quê? Está crashando? Ah... Anotações de esbeio. Erro no servidor. What? Como assim? Ainda não sei o que é que eu investigue aqui. Não tem mais nada para pegar. Anotações acho que é a mesma coisa, né? Essa anotação é uma jada de sangue contém os detalhes macabros dos experimentos feitos aqui com os fusaneiros, incluindo, curiosamente, as quantidades de essência que foram extraídas de cada um deles. Era isso? Ok, nice. Agora eu posso vazar. Level 20! Formar a carcereira. Assim que eu voltar. Assim que eu voltar. Vamos feira para hoje. Não, 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 não. Não sei se eu acabei, João, mas eu... Matei aqui para fazer servir o anel sombrio aqui. Vai deixar a Justine aí embora. Porque assim... Na verdade nem que eu quis deixar ela embora. Porque realmente ela parou para conversar comigo. Enquanto tinha uma onda de bruma mortal atrás de mim. Aí não dá para aí brigar, né? Fica um pouco difícil. com isso. É... Põe Geomancia. Aqui Inteligência. Inteligência e Constituição. Pode pôr Liderança também, Louse. Aqui também para você. E... Destreza. Príncipe já está com 40. Para ir em Constituição. E... Pirocinese. Feine já coloquei. Esse foi todo mundo. O anel sombrio do gás oculto. Agora falta... Eu vou confrontar aqui o... A porra. A porra. Calma gente, calma. Falta eu... Explorar a câmara dos quem? Eu acho. Vasculhar a mansão. Procurar o íntegro lá na câmara do quem? O erro. Que eu sei que está na catedral. A cárcereira na prisão. Encontrar o retrato. Cai esse pergaminho. Esse eu não... Terminei. Você falou que estava aqui o quadro, né, João? E a bola perdida de Charlie. Em que parte que estava o quadro? Não. Será que é... Nessa parte aqui que está cabrão mortal? Deixa eu só feine aqui. Eu não vi quadro nenhum aqui em baixo, mas... Aqui, talvez? Caraca, velho. O mouse está dando umas travadas aqui. Dois escapólios. Acho que comente uma para uma Representative Trassada. Deau... Tem que matar mensagem do Chuck Sand. Espeiem dessas pelas. E agora onde está a bagaceira? Eu queria voltar para cá não Não sei se adiantou muita coisa de destruir a bruma não, mas enfim né, esse negócio não para de ela espalhar vai chegar na cidade de qualquer jeito Se eu não achar esse quadro, foda-se essa missão do quadro, só eu que vendo arte aqui na cidade mesmo Na parede que nem tem quadro, acho que não tem nada aqui não Deixa a galera desse quadro aqui, aqui não tem nada né Não tem nada, vamos embora, foda-se Um quadro a mais, um quadro a menos, não vai mudar nada na cidade Só se estiver lá na câmera do Ken né O que é que está falando ali, vamos lá ver, vamos lá grupo, aqui tem o teleporte para a prisão que fica, se não me engano é esse daqui, na verdade não é aqui não, o dali vai voltar, grade, calma que eu estou perdido, volta para cá, aquele outro ali eu nem sei onde que é mas já preciso ir, se não tem múltiplos saves é porque eu salvo com 8 slots para evitar acontecer isso e todos estão crashando, não é possível salve salve carcereira Diga ao Senhor Kem que não vamos deixar isso mentir, 564 prisões, 564, não podemos deixar isso mentir você viu isso com seus próprios olhos? eu vejo isso em você, você fez eu, 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 isso é aborrent, escravo, desculpa desculpa Você fez um grande serviço dos Paladins. Quanto melhor nós entendermos as formas dos Whites, quanto mais nós chegamos a acabar com o seu horrores. Ela te abençoe em um abraço. Mas, como você vai fazer experimentos em mais de 500 metros? O espírito de uma pintura ocorre onde a pintura-se de uma pintura. A segunda Paixão de Lucien, você presume? Eu encontrei algo. Ah tá, pega o quadro de responsabilidade. Aí tem um livro aqui para ser ativado e alguma... Aqui, esse aqui. Aí você desce aqui. Estou procurando Lorde Arhu. Aí você pega o quadro, coloca no altar. Que bom! Ih cara, meu Deus aí! Testar minha paciência não mais. Essa é a sua última chance. Abandonar essa fole. Vá e nunca voltar. Eu sou o passado. Eu vou ser o futuro. Eu sou o rei de Deus. Você é só um servante desentendido. Cuidem minhas palavras e deixem-me. Eu não desejo que você te mal, se você forças a minha mão. Vocês perguntam por que o Deus rei tem um santuário em um lugar como esse. Porque meus seguidores são muitos. Meus seguidores estão em todos os lugares. Seus esforços são sem importância. A voz muda, e com isso, a dor. Agora a gente pega esse quadro aqui, porque aparentemente esse cara é um apreciador das artes. Taca a responsabilidade aqui, ó. Tome. E mais pra frente. Aí no altar. Tome. Só o rei de Deus sabe o peso de responsabilidade. Faz sentido, já que o quadro chama responsabilidade. Tome. E ali está o Lorde Arhu. Calma ai, Lorde Arhu. Calma ai, Lorde Arhu. Salve salve meu querido. Parece que ele tem que ser... Os espíritos, e eles estão tirando a sua alma. Não, não faça isso. A dor é muito. Isso vai... me matar. Você não pode. Ele se escutura como as ruas frescas de dor causam através dele. Vá. Mas você ainda tem uma chance. E não toque o... Ele passa, meio-sentence do... Relaxa cara, você está preocupada por coisa toa. Para de ser frouxo, caralho. Sua face vai somente, como a dor o seu sentimento. Não se preocupar, você vai salvá-lo. O homem não responde. Ele está fora frio. Tem que se curar ele? Se morrer agora é roteiro, hein. Eu... Eu não consigo lutar. Eu estou muito frio. Você não precisa lutar, amiguinho. Vamos aí que apareceu quantos caras? Dois lá em cima. Agonia dos condenados. Espera ai que o cara tem que acertar o máximo. Acho que só vai dar para acertar... Só dá para acertar dois. Então, agonia dos condenados. Vou falar um. Por que eu? Eu não sabia que você tinha tantos admiradores. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Eu achei que eu ia ter até a Catedral te procurar, amigo. Mas já que você veio até aqui, esperou gastar a magia mais forte que eu tinha. É um desgraçado. Mas tudo bem. Há tantas perguntas para mim. Mas eles podem esperar. Primeiro... Eu gostaria de introduzir-se... Um amigo antigo. O Windigo aparece em um flash, Encontrado e rompido. As suas costas são da cor de velho antigo. E as suas peças são croquedas e rodo. Eu encontrei ela a escravar por minha casa. E eu não gosto quando as pessoas... tocam minhas coisas. A forma de abençoada do Wendigo se abenço, enquanto o Kem levanta sua mão. Kem pretende não te ouvir. Ele se abenço ao Wendigo, um behemoth em contraste com o seu patético. Eu gostaria de gastar uma eternidade flutuando em um vazio para um que estávamos em bondade. Me envia para o rei! Como você deseja. Agora então, meu querido Lord Ahu, você deveria ter me dito esperar visitantes. Corra, vocês fãs! Isso, que eu tenho medo, é uma questão de perspectiva. De onde eu estou, todos vocês devem morrer. Tudo. Tudo. Por que ele está falando assim? Com o dente encerrado agora! Ele não consegue falar assim que o dente está encerrado! A voz dele está assim agora! Por que? Por que, Kim? Por que perdoe tudo o que você tinha antes? Perdoe? Eu não perdoe o ordem. Eu o liberou. Eu perdoe tudo. Como um dos inimigos de Lucian, eu perdoei para a fortaleza. Com a frailidade. E então, o rei de Dua-reira me mostrou o mundo como possível. Ele me fez uma promessa. Ele me prometeu um caminho desempobrecido por Lucian, a necessidade patética de defender a defesosso. Ele me prometeu um mundo domínio a cor today Caralho, fala pra caralho, hein, amigo. Não é bom que vem do nosso chamado divino. Esse peddler, um fogo de fogo é mais potente, guerreiro? Deixe-me mostrar o poder do verdadeiro propósito do rei. Falou fodão, hein. Tá com muito discurso de fodão, vamos ver se é forte mesmo. Ok, isso aí machuca. Resurge-fago eles. Ah, mas como você bate só uma vez, não é tão ruim assim. Ah, mas pegou em você agora, hein. Aí eu já solto aqui, ó, Intensão Cruel. E posso soltar também um Purge, né, velho. Embora o Índigo surja um cadar pra mim ali, né. Vai, Índigo, você não vai lutar diretamente, mas você tá presente aqui com a gente. Vai dar um passinho pra frente aí. É, se eu fosse vocês eu matava a Luzi enquanto tá. É, agora vai lutar mais. O que que a gente pode fazer aqui, Luzi? Eu posso pular pra longe? Ou eu posso pular dano de todo mundo aqui, né. Pronto. Pelo mundo abençoado aí, ó. Dando mais dano. Ih, vamos soltar aqui também. O IFA vai jogar primeiro, né. Mas que é bom você dar o pulo pra sair de perto do cara aqui, velho. Vai dar dano nele de qualquer jeito, né. Olha lá, ó. Aura de fogo? Que diabo é uma aura de fogo? Invoca aqui o morceguinho. Vai por frente aqui, Vlau. Vlau. Aqui jogou o Fijanglaire primeiro. Tome. Se não roubar a essência do príncipe, vocês tão fugindo. Bastante, eu diria. Ok. Está na hora de jogar o Ragnarok, que é um jogo de heróis e monstros. E... acho que todo mundo aqui reunido, né. Toma. Ela acha que ainda tem um turno de diversão aí. Aqui eu vou jogar o Terremoto. Eu vou acertar a 4. E... ainda tem armadura, né, velho. Armadura pra todo mundo aqui. Vamos jogar esse... Já que ele está com a Gunia 5, vamos dar um Purge. Perfurante bacana ele aí. E agora volta tudo, né. Ahn... Eu jogo esse daqui pra tirar a essência perfurante. E... esse daqui. E... Dead. Acabando essa armadura, hein, jovem. Eeeeee... Eeeeee... Tá... Parece que eu esperava que ele fosse ter. Ele matou no Ragnarho? Pô, é sério? Vai dar viola se tiver por... O cara sou skinhera e matou o NPC que eu precisava proteger, velho. É brincadeira, né, velho. Por favor, não mate o NPC, amiguinhinho. Aqueles caras lá em cima tem skill foda pra soltar na gente. Olha só... Ok. 10 minutos... cartão pronto... O que é isso? Era para acertar os inimigos ali também, mas tudo bem Não consigo pular ali até nos mago? Não joga Healstar em favor Meu deus cara Difícil assim Nossa, aturdou todo mundo ainda Vou ter que dar um escudo para a galera O Lorde Aro não ganha armadura Surpresa né O Lorde Aro não ganha armadura E os adversários E para falar E os adversários E os adversários Todos nos juntaram para brigar com o Estou prontinho. Estou pronto. Beleza, você não vai precisar chegar lá. Queria dar armadura para o Korn aqui, mas ele não aceita, né velho? Ah, esse é que pegou porque do círculo não pega. Beleza, acho que é aquela ali que tinha o negócio que matou o NPC. Demorou para chegar o seu turno agora, hein Lorde Leader quem? Leader, não é Lorde Leader. Que isso, ataque giratório? O som da música até bugou aqui. Sei o que está acontecendo. Ahn, não tem como eu curar você. Fane. Matei o consagrado aqui. Os porzinhos no chão só para ficar esperto. Eu não quero acertar o Fane, então... Eu vou jogar um toque no Fane, na verdade. Ele vai segurar. Ahn, ta ai bonito. As vezes eu esqueço que eu posso ser suporte para o Fane. Ahn. 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 Oh. seu turno Feny está morto talvez se mataram ele tão tranquilinho vamos terminar de matar esse maqui agora ok, joga esses dard aqui e vamos prendê-lo no lugar e vou jogar também aqui vinha facada no rapaz se você clicar nele, calma ai fala que essa vinha é considerada um objeto também se você clicar não é mais fácil aqui a gente vai jogar o ragnarok agora e aqui e aqui morcego para deixar ele cego e pode também fazer aqui deixar ele aterrorizado mas ele está preso não importa o ragnarok não lose vamos jogar a hora de cegueira boa deixa ele fraco e aqui agora ele ainda tem armadura física dá um murrão armadura para geral jogar jogar o cervo nele jogar o cervo nele pega o cervo tordoe a lua sem querer morde eu estou pronto eu estou... eu estou vivo eu estava convencido que a dor me destruiria que você me destruiria mas você me liberou em vez a dor a dor está desaparecendo eu me sinto quase... todo eu estará eu penso agora que estou fora de Kems desculpas ele e seus cronias negras vão parar de nada para pensar que eu confiou um traidor eu o pensava um amigo um protetor da cidade mas todo o tempo ele estava tentando entrar na tomba para o corpo de Lucian só como você eu acho você não veio aqui por chance você? não seu poder sua habilidade você é um Deus não dizer nada de sacar sua arma dizer que ele tem razão hum e eu acho que é fair de dizer que você não veio para salvar minha escuta da felicidade do seu coração você quer entrar em Lucian também não hum dizer que você já passou no caminho de sangue você fez? isso não pode você não é suficiente eu poderia dizer se você fosse não pura mas resourcente eu acho e como para mim parece que eu falo minha responsabilidade em Lucian o que agora Deus acordou acordou não não vem os mortos não vem os mortos o seu espírito me desculpa o seu espírito vai me desculpar se precisar eu irá recuperar nas minhas chambers no catedral não o morto está cortado minhas promessas não podem ser feitas anual muito não não sabia que suas espécies delas morales enfrentariam grande poder as servintes do voo naturalmente procuravam esse poder nunca podemos permitir esse rango nele em espécie boa sorte Deus aw . E o espirito do cara aqui? Quanta lealdade dele Insistir que ele te conte mais sobre o golpe, qual era o objetivo final? Debochar da lealdade dele, é melhor ele te contar, ele não vai servir a mais para o deus rei Certo! Não é fácil para você? Para ganhar a cidade, é para ganhar a catedral, para ganhar a tomba, para ganhar a Lucian Lucian é a chave, os seteis podem morrer, mas a sua essência ainda morrerá dentro do seu corpo morto Quando o rei de Deus aderece o final pearl da divinidade, o reino vai começar Imagina-se, Deus de Deus, um mundo pura e perfeito Os cães não vão mais pedir para os braços e os braços As frutas de nossa própria trabalho vão aderir apenas para nós A divinidade que mantém no cadáver de Lucian aderir apenas para o rei de Deus E você, você não é perfeito Deixa ele ai, Vaganfords A espéria de Wendigo A espéria Zepinho Ela não é assim se bagsia INSCRETIA A primordaire cãe imbrando um acima euka um terceiro Mas um infelizista que mergulhem o adv синcio parental Eleется perto, tão perto Não consegue sentir ele, Deus de conhecido? A propriedade nos nossos irmãos Ele volta Um momento de silêncio passaODO E assim, a espéria de Wendigo e separa o ar. Ele está tirando o meu espírito, Deus-Vocan! Coloque-me para o vazio que você deve, mas não deixe-o ele me levar! O espírito de Wíndigo flutte e brilhe. A sua escala se agrega forte e a sua cabeça se fuma com fogo, mas a substância dela é quase sua. O espírito de Wíndigo flutte e brilhe. A sua cabeça brilhe, como se separa em duas, como o rei de Wíndigo seca seu link com o espírito. Wíndigo olha-te em horror, como o rei seca sua propriedade e coloque sua promessa. Você reconhece o filho chegando. Ele é só uma imagem de inocência. Suas pernas não são rosas, mas salsas. Seu sorriso não é curioso, mas frio. Surpresa! Você deixou um garoto para morrer em uma caja de prisão, e ainda eu consegui isso aqui. O que você diz para isso, hein? O que você tem que matar? Atacando um filho? Isso é escuro. E... muito ruim para sua sensação de si. tudo isso deve ser. Então, deixe-me te ajudar. Eu não sou realmente um garoto. Sua voz muda, se torna mais profundo, mais frio. se torna mais frio. e o humano 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 e funcionário está bem e verdadeiro. Sim, meu senhor Lucien. Eu venho. Eu te libero. Eu te proteger. Eu venho, meu senhor. Eu venho, Lucien. Eu venho. Eu venho. Eu venho. Eu venho. Eu venho. Bem, é um problema. Solve. Agora, para o dex. Apoteose Poxa, cadê minha source? Agora pronto Flesh Encantadora, levou uma invocação Jugo Muito bom Tomar um Glare aqui agora Ou não Exorcismo Deixa eu pegar um lugar que eu consigo ter visão do Ifan É, não vai pegar o caso daqui não Então Opa, obrigado por jogar assim Opa, obrigado por jogar assim Eu vou matar o Ifan no turno da Silvia Congelou o bebê dragão Tá, vamos fazer o seguinte aqui Eu não vou conseguir usar aqui na hora que eu estou sem essência né A menos que eu drene de alguém Quem tem essência aqui é a Luz Só Para usar esse daqui eu teria que gastar 4 pontos de ação Se eu estou jogando daria certo Vamos fazer o seguinte, pula para cá Aí a gente usa essa parada aqui Eu acho que ele não é imune Ele quase não toma dano de fogo na verdade Mas os outros tomam Aqui Só preciso puxar um deles Estamos dando de que álcool Água se toma 10% né Quer dizer, reduz 10% Se eu puxar vocês não vai compensar muita coisa Caralho 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 É pena que é horrível de acertar esse aqui só Parece interessante Eles me chamaram um erro Olha só Ah Ah Ai velho Isso é muito bom Isso é intancável Divinity O cara é um, sei lá velho Um demônio sinistro Para proteger o túmulo do antigo Divino E o cara vai Faz discurso Caralho Me chamaram de erro Aí o cara vai e tu comprasca de um Muito bom Apenas Divinity A fala combina muito com a cena, então, né? Já que ele caiu, ele é um erro mesmo. Acho que não dá pra roubar a coisa dele, né? Drax E o fã não tem um minuto de paz, né? Acho que agora é o tempo de exorcizar ele. Aí é foda, né, velho? Deixa eu ver se dá. Você ainda não consegue enxergar, não é possível, gente. Se recupera aí, amigo. Porra, para de ficar lutando pro inimigo, né? Alma gêmea faz o que mesmo? Ahn, cura e restauração de armadura. Tá. Vamos usar esse daqui aqui. Arruda,tırão! Nem enchei muita coisa, vida, mas tudo bem. Êêêêêêêêêê Deixa em paz. Está uma de volta aí. Tá aqui agora, vamos aproveitar que eles se juntaram todo mundo aqui Pancada neles, toma um gelinho Toma a onda E toma a avalanche Congelados Pancada neles Agora vem até aqui Agora vem até aqui Agora vem até aqui Então vem até aqui Eles estão errado sobre mim Eles sempre estão errado sobre mim Preparam-se Vou tirar o estado de stun congelado do Iphan Acho que tira Tira, ok Vou jogar Vocês estão todos morto-vivo Então vou jogar uma parada aqui de cura Vai dar dano neles Vou jogar mais um negócio de cura do Iphan Também vai dar dano neles Também vai dar dano neles Vou jogar lá Como você está parando? Acho que ele está parando no ultimo E ai eu posso soltar uma mordidinha Que vai reduzir o dano dele um pouco Que vai reduzir o dano dele um pouco Congelou Filha da puta Filha da puta Ok, vamos jogar aqui agora Ahn Ahn Bom, você não é imune a dano de veneno Esse aqui é Então vou jogar dano de terra mesmo Calma 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 Pegando fogo bicho E Dá para jogar o domo aqui Talvez o problema Talvez o problema É que está todo mundo tomando stun direto Escort Ignition ainda Gagão Boa Levou um para casa Acerto aquele cara lá no fundo Vamos voar Lá do lado dele Esse Gagão congelou no ar mano Ahn Eu nem sabia que isso era possível Onde você foi mano? Ah tá Meu Deus Que isso? Calma Alô Alô Oxe Que que foi isso mano? O cara só tomou uma skin e matou todo mundo mano Que que foi isso? Eu nem sei o que ele soldou Beleza Ah, tranquilo Muito bom Não tem nem o que fazer amigo Então dragãozinho aqui e começa Agora sim Agora sim Aí já posso começar a soldar essa belezinha aqui ó Vai acertar os três aqui Os outros são muito longe né Mas eles vão se aproximar A Glória está vindo Dessa vez o cara não tem armadura Ok não vou achar ruim não Como se ele precisasse Vamos soltar aqui E Cataclismo Cataclismo Só vai acertar um Cataclismo Então esse daqui Plow e a hora de cegueira Estou de supor Que quebra aqui Já que ele não tem armadura né Obviamente eu vou aproveitar isso Eu tenho um liso Bem, esse é um problema que ela resolveu Agora para o próximo Ahn, eu adoro ir atrás de você agora, mas acho que não vai rolar, né? Ahn, o outro cara já morreu... Ahn, o outro ficou invisível... Ahn, tem que vir até aqui pra matar ele, não tem jeito não... Dois pontinhas, se eu soltar esse daqui dá 900 de dano, tá com 800 de vida, então morreu... Agora senão eu fiquei reduzindo... Compreensível... Realmente dando um problema sério aí que o nerf foi ele... Faz parte... Apareceu, rapazinha... Agora eu acendo as forfis todas... Tocar fogo nesse cara aqui... E ficar do ladinho dele... E lá vem a agonia do céu... Muito bom... Muito bom... É... Você vai tomar um Purge... Morreu eu acho... Você vai tomar... Você vai tomar... Uma aniquilação... De Purge... Você vai tomar este aqui... Lose vai pular... Do lado do cara lá... Joga pra longe... Ih, tá dando dano no meu cajado agora... Como é que eu percebi isso... Eu vou morrer a ninguém... Eu morrer a ninguém... Eu morrer a ninguém... Beleza... Incluído a corrupção... Calma aí... Deixa eu fazer só o portal rapidinho... Pronto Daqui agora pode jogar esse daqui Falar E Dar uma deslizada para cá Depois eu vou soltar O server Pela geral E se precisar Double kill O que você tem a dizer ai fantasma em sua defesa Mesmo na morte O seu fantasma tem a madura O grande erro é perdido Na insanidade Lucien eu estou vindo Lucien eu estou vindo Lucien eu estou vindo 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 Olhar nos olhos Em seu passado Pegadão O que só É Igual Um 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 Abençoá-lo, licitamos muito para expressar o seu rancor. O espírito de Caron olha para você. Por uma vez, o seu olhar é claro. Procurar o arrependimento na alma dele. Procurando que ele poderia ser nada mais. E lá, dentro do desespero, está o kernel de medo de que toda essa rage flui. O medo de que ele não poderia ser melhor. O medo de que o que ele era era tudo que ele poderia ser. O medo de sua própria grandeza potencial. Mostrar como acalmar as águas turbulentes da ira dele. Mostrar a maré abaixando para revelar o medo. Tô louco? Falhou? Espere-me! Você pode procurar minha alma, tudo que você quer, você ainda não entende. Ninguém entende! Seu olhar fica fixado no seu. O angústia brilha no escuro de seus olhos. Eu estava fiel. Eles gostaram disso. Eles aclamaram de procurar um divino. O que eles queriam era um macaquinho. O espírito te cria. Parece que eles encontram o que eles estavam procurando. Eles encontram você! Macaquinho, mulher! Eles encontram você! A loucura se encheu em seus olhos. Mas a luz que dança nos seus olhos é nele. Seu mente já desapareceu. Sua insanidade o segue para a morte. Então deixa ele aí, velho. Acho que fiquei pesado. O... O... O que você acha? Eu... O... 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 Vamos lá ver o que vai ter aqui agora, né velho? Ops! Não era exatamente o que eu queria vir, mas tudo bem É para o outro lado Esse aqui é o autômodelo já, será? Ops! Não tem signo do corpo do Lucian Ops aqui O altar do Espírito parece que quer ser tocado Marretada final Vamos lá, né velho Será que eu vou, João? Vamos ver Passar a mão pela superfície, lis do altar, depois eu vou vê-la como se eu limpasse Colocar a mão parada, né velho O altar do Espírito Santo O altar do Espírito Santo O altar do Espírito Santo parece ser tocado No espaço além do altar, o trabalho muda Ah não, é puzzle Tá brincando comigo, é uma pegadinha Aquele jogo de ligar o... Nossa, o jogo de ligar os canos, velho É sério que você vai meter isso na altura desse campeonato? Ah não, velho, não é possível isso Ai, não é possível, velho É sério isso? Eu matei o advogado, pô A gente fez a música da Lose ontem Matei... Eu já fiz a sessão de baixo de todo mundo É... Tá, eu não entendi o que é pra eu ligar É pra ligar a Lose É sério isso aqui? Acho que é pra ligar o... Da Benção ali, né Tinha que ligar os três, fodeu Fazer sangue Então vou ter que dar o Rigurmitar aqui Ah, agora sim 90% tava feito Vamo ver Deu bom, deu bom Yeah Eu tinha confundido uma pedrinha ali, velho Por isso que eu tava bugando minha cabeça Tá feito, família Ao mesmo tempo não foi, né Mas... É... O sangue não tá mais abençoado Consegue abençoar o sangue agora? Pronto Pronto Caralho, que rolê Meu Deus do céu, velho Assim, eu adoro esse jogo de ligar nos canos, mas como eu falei Como minha live é curta Ficar pensando nesses porra de panos é difícil, né, gente Ah, deu bom, deu bom, deu bom Eu duvido que a marreta fez isso Ah, mais uma porta com senha Eu não sei a senha, não, velho Inventura, meu pai Só a morte está além O sangue não precisa ser espalhado O sangue não precisa ser rompido O sangue não precisa ser rompido Preserva-se-se e fugir Insistir que você quer continuar Para atravessar este ponto É para despedir na tua terra Não decida em haste Eu quero entrar Muito bem Embrace a tua fute Por favor, uma esposa ou não Já está indo para aler Projektor É muito ruim Imune é dano de terra, dano de veneno Ainda bem que compre as magias de... O que é isso? É um valeu. Sim. Um minuto... O que é isso? Estar uma luta nos enviando uma transmissão magica. Tem uma dada de ar também? Esse aqui está mandando de terra, cada um é diferente do outro Compreensível Ignorar a Lux aí usando as alavanca? Mas tem uma cara de alavanca aqui amigo, dá para sair apertando tudo Nem sei qual que eu aperto Vai ter 500 puzzles para ter a boss final, não é vero? Passando para o implantador de reforços Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Que faz parte? isso não é Eu acho que você invocou o mesmo diabinho para puxar a alavanca aqui. Não sei se... Se ajudou a muita coisa, não. Outro? Quanto mais poderia ter? Eu não acho que isso foi o verdadeiro. Eu estou tentando minha filha. Mais umas duas aqui. Eu não acho que isso foi o verdadeiro. Eu não entendo nada. Outro? Quanto mais poderia ter? Só sei que por enquanto eu vou macetar esse bichinho aqui. Posso macetar? Eu toque-se. Olha só. Eu tenho uma pressão. E aí E aí E aí E aí Olá! Quanto mais poderia ter sido? Parece. É lógico que não, vai ser a mais longe de todas. Morby, você tem o gerador de concoção. Só isso, só, Maggie. O cara tá começando o mapa inteiro, velho. Descrição... Yara, que disciplina. Yara que parece um nome bonito pra não alavanca. Xenoglasia... Vigor, fraqueza, valor... Eu não faço ideia do que eu tô fazendo, velho. Meu amigo, eu não faço ideia do que eu tô fazendo, velho. Beleza. Aí ficou bom o negócio agora que a gente virou uma vaca. Esse cara anda muito, velho. Não, não é só o atleta. Os homens, os homens, os homens, os homens, os homens, os homens... infelizmente a vaca não pode jogar Eu não peguei nada, quem importou foi eles Mãe acaba? Veja de volta. Seus trocadós as dificuldades. E você pode me ajudar. E você pode me ajudar a crescer? Vamos voltar... Veja de volta. Seus trocadós as dificuldades.. Eu estou com você! Eu acho que vai todo mundo morrer mesmo O que é isso? A A R I 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 ... Corpóreo. Transição, imediatamente. Abre um lever, envolve uma translocação mágica. Ai ai ai... Escolheu a melhor rota para andar, hein Finn, parabéns. Dá para derrubar 2 spins aqui em seguida, mas em seguida tem que passar 3 spins antes de fazer isso. Já o crashou. Pronto. Wisdom... Wisdom... Ah, enquanto eu estou olhando para esse monitor aqui, beleza, se eu não montasse para esse aqui eu ia ver. Até que eu estava assistindo um vídeo aqui para descobrir onde estavam as alabangas certas. Em teoria eu poderia ser com perseverança, mas no meio não vai dar certo isso. E eu ainda não saquei qual que você puxou aqui, velho. Algo que aconteceu... Ahn... Considerando que o corredor está assim para ele... Ele puxou... Wisdom... Hum... Que é essa daqui, aparentemente. Determinação. Quer dizer, Wisdom como Determinação... Eu estou a discutir o que estou a seguir ao lutar, com umение. Com você, não está mais de medo, tem que tomar conta da solução. Que é o seu objetivo. Você está? O que é que você está indo? Aqui, pode me dizer... Ahn... Está aí... Você está indo até mais de 40 minutos. Você está indo até mais de 50 minutos. Boa noite, não descanse Tá, essa é a terceira Potência tem que ser a quarta E a última Empatia? Tá, as três últimas estão na esquerda Eu estou prontos O que eu posso fazer para atrapalhar vocês É uma área de slow Esquei a moneda de fogo Esquei a moneda de fogo Vou até salvar no meio aqui mesmo velho Só que já não crachou meu jogo de uma vitória Eu acho que vou acabar matando eles de qualquer jeito Acho que vou acabar matando eles de qualquer jeito Não tem uma oportunidade É, não vai ter hoje Infelizmente, mas né O Puzzle Siders atacou forte aqui no jogo no final, né? Não tem nem o que fazer É, não vai ter hoje Sim O Puzzle Siders Atende Tendo Aperca 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 Outra? Quanto mais poderia ter? Eu não acredito que isso foi o certo levante. Era essa? A empatia é a última. Puxou... Essa daqui? Potência? Ah, é porque é essa, é essa e a doutora. Eu acredito que ela fez algo que eu poderia sentir. Rapaz, não sei o que você fez aí, mas... Doeu? Toma dano de água? Você tá remunhando de água... Também remunhando de água... Esse não remunhando de água. Tocou pra cima de jogar uma fúria, né? A torta que você vai cair bonito isso daí, né? Tá, como é que eu vou fazer aqui agora? Tá, como é que ela tá dormindo? Não, não, não. Não, 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 não! Isso está acontecendo... Isso deve ter sido o último livro. Sorte recuperada, vida full, armadura full Agora só resta o desafio final, se tudo der certo ai Deve estar ficando mais longe para ver seu grupo Você acreditou para sua arma, mas quando o Voidwoken se torna, você percebe que ele não está aqui para lutar Ele olha o Fane, clicando, chichando e excitando e se introduzindo Fane começa em choque, ele conhece Fala ai Fane O Voidwoken era um colega de dias de Fane na academia, sua assistente Ele diz que ele conhece como salvar os Eternos Ele promete Fane que se pudesse retirar os poderes de Fane, então ele pode restaurar seu povo Não sob a lei de Deus ou o Void, eles finalmente seriam liberados Fane se torna, pensive e quiet Mesmo como um skull, você pode ver a dor em sua face Você sabe que esse lugar do Arx não parece meio ruim É apenas um terceiro ruim, realmente Talvez dois-fifes, dependendo do weather Bertrand sabe que é a pequena criatura do vazio com quem ele falou Parece uma conversa importante O importante não lhe faz a justiça Ela me diz que há uma maneira de salvar meu povo O poder da divinidade pode lhes voltar Não como monstros, mas restaurados para sua antiga glória Eu poderia ter uma vida mais antiga glória Eu poderia ter uma vida antiga glória Eu poderia ter uma vida antiga glória Nós... Vamos viver nela como seus mestres Vocês serão nossos escravos no melhor Nosso comida no melhor É... Olhar para ele em choque Então o que ele vai fazer? Eu... Eu não tenho certeza Eu preciso pensar sobre isso É apenas... Eles são meus pessoas Mesmo... Bem... Então é você Desculpa Eu não posso... Eu não posso falar sobre isso agora Ok Vamos lá A verdade está pesada em si mesmo Não falado Este é o ponto de não retorno Alguém além deste ponto Você deverá ser desconhecido Ou você deverá ascender Não há no meio Chegou a hora de seguir para o seu destino Estou aqui muito bem Eu não sei o que você fez Mas você apenas lançou um sangue Eu pensei que eu ia vir e ver O que era todo o futebol Eu deveria ter sabido Que você estava se tornando Em problemas Parece que o grande momento Finalmente chegou Eu vou fazer tudo que eu posso Para suportar você Godwoken Eu vou orar para você Eu acho que você vai precisá-lo Você pensa, certo? Mas não Então Este é o momento Este é o momento Este é o momento Este é o momento Este é o lugar Este é o lugar De incrível poder Onde um único Pessoal Há o peso O peso Então Eu vou orar para você Não esperado Mas de reverência Parece que Minha investimento Estou pagando Depois de tudo Eu preciso de orar para uma divina E eu acredito que ela está Em frente a mim Agora Você me mostrou Muita felicidade Em face de meus pecados Minha orar é o menos Que eu posso oferir Já tem três fiéis Pega Agora vai Rivalon precisa de um novo divino Bem... Meu Deus Aqui estamos, Quercus Este é o momento Adorado Decente o poder dos seus aliados Olhando para você Dá a devoção à Estrela Fornecida E a licença infinita O que você quer dizer, Quercus Claro que eu estou preparado Eu tenho meu nobre Estrela E meu Estrela 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 Quero mais Quero mais Quero mais Quero mais E Eu talvez Estrela Estrela Que vai Estrela 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 Se Que Você É Certo Nós Nós Estrela 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 Agora, aqui eu estou. Aqui nós estamos, no brinco de salvar o mundo. Verdade, Quirkus e eu vamos encontrar uma localidade adiante e fazer apenas isso. No entanto, você deve evitar os servidores do Aegon de nos interromperem. Solora toma um lento, profundo, e deixa ela sair em um risco. Você sentiu isso, não é? É tão tranquilo. Mas há algo ali também, como um caixão esperando para caer. O grande Acorn está quase aqui. Seus servidores estão apoiados por impacto. Nós sabíamos que esse momento chegaria. Agora é hora de colocar minha pesquisa para o teste. Eu estou pronta. Quirkus está pronta. E você, S.H.I.E.L.D.? Estou pronto, cadê? Chegou a hora. Solora se torna em volta e pega seu pincel com seu pequeno pão. Ele dá uma espalha decisiva, então saluta. Não importa o que acontece depois, S.H.I.E.L.D., Há algo que a Quirkus e eu gostamos de saber. Isso foi uma honra. Agora, em frente! Vamos lá, né? Salvar de novo aqui. Save nunca de mais. O que tem aqui na frente? Mestra Branca Atiradora. Lúcia é o Divino. Vivaço em cores. Já me disse a você. Você é um esboque. Você deve ser tão difícil como diametres, e uma vez mais mais forte, para que seu Divino a nos welcome. O Divino, você pensou morto, lores em como a chamber de uma granite de trono. Ele se transforma para falar, mas é o voz Vridiman que se pierce o o ovo. O que um brilho. Lucian brilha no Vriderman. Depois lhe brilha um brilho para você. Tudo o que você conhece do ele flasha no panorama da sua mente. Lucian, você mentira! Você me matou! Você me usou para trazer a morte do meu próprio povo! E para o que? Para fazer o mundo um lugar melhor? Olhe por aí! Ifan, meu amigo. Há muitos sacrifícios que tinham que ser feito. Você só foi um. Cada um me pagou. Mas... Eu vou fazer tudo de novo. Lucian, nós devemos dizer que o Vriderman é a verdade. Sim, eu concordo. É hora de darmos nossas máscaras. Dallis nods. Depois, ela chega para os lados dela cabeça. Onde havia uma cara, de repente havia quatro. Ela corta a máscara do shape-shifter. Uma espalda é revelada. Perjuvada e antiga como o Void. Eu sou... Eterna. Eles não são apenas cheios de surpresas. Realmente, Bracos. Ahn... Expressar surpresas. Pô, eu estou surpreso. Sabia. Meira. Meira. E o que aconteceu depois? O 7 fez um erro. A partir de tomando a sua raça, eles cortaram uma caça no Vail. E é através deste caça que o Void encontra seu caminho para o nosso mundo. O 7 fez um erro por poder, deixando o Void. Nosso objetivo é fechar o caça que eles criaram. Para restaurar a raça para o Void. Quando estamos terminados, não haverá mais raça no mundo. Rivellon será finalmente liberado dos deuses que os enslaíram. Minhas pessoas não podem ser permitidas de voltar do Void. Eles são tarniços. Eles são Void-Woken. Eles só podem trazer caos e morte, e... Há mais mais. Mas ela hesitou para compartilhar. Eu era criança quando o Void-King tornou a minha família. Eu fui purgada de sangue e deixada para morrer em uma caça de sangue. Eu era criança. Era o inferno. O inferno que eu sofrii por os pecados do meu pai. Ele era o que derrotou o Void-King. Ele era o que derrotou o Void-King. E os segredos do Void-King. O brilhante de tudo é que o mesmo tomba que guardou o meu corpo torturado. É o que me salvou do Void-King. O que? Não. Não pode ser. Caraca, Star Wars aqui agora, mano. Tudo o que Dallas fez... Foi só você. Certo. Tudo o que eu fiz, eu fiz para fixar o seu erro. Nosso povo. Todos os procuradores. Todos os procuradores. Todos os pecadores. Todos os pecadores que saem. Todos os pecadores do meu pai. São lá em sua cabeça, padre. Mas agora eu tenho o recorrhamento. O recorrho dos Serranes e do Do-King. O recorrho que eles tomaram de mim. Meu vida. Minha gente! Minha mãe! A voz da Hammer falte e a sua calça desaparece. Cada peça e raça desculpa a sua desculpa, mas as outras palavras não se desculpem com tristeza, mas com medo. Você não pode procurar por mim? Você não pode procurar por ela? Dallis, controla você. O nosso objetivo transcende suas peças pessoais. Sim, você... Você... Você está certo. As razões de Dallis não eram minhas para perguntar. Tudo que importava para mim era a paz. A paz para o Rivalon, a paz para mim, o que quer dizer. E agora, estamos no precipício. Ela se sacrificou para o melhoramento de Rivalon. Ela não fazia-se com certeza. A curiosidade levou-lhe para a tomba. O meu sangue por sores tomou o resto. Eu presumo que suas peças permanecem lá. E então eu tomo a paz. A paz para a paz. A paz para a paz. Pergunta como os atos brutais dele serviriam para trazer a paz. A paz para a paz. A paz para a paz. Eu comecei a desigar os deuses de sua ração. Slep. 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 Uma outra palavra de você e eu vou usar a luz. Eu tive que esconderia dos deuses. Então eu tive as cintas desta criação equipada com o Tenebrio e as proteções colocadas em lugar. Isso funcionou. Todos, até os deuses, pensaram-me mortos. Como divino, eu fui criado, empolgada para parar o vazio. Eu fui o avatar dos seteiros, suas fortalezas e suas fortalezas. Minha bondade com eles me permitiu que os derrame de sua source. Hummm... Dirigiu-se a Vredemann. Ele é o rei de ser escravizado e seu nome é Braco. Maggot! Eu não sou um esclavo! Com um flaco de sua costa, Dallis envia um jolte através do corpo do Braco. Ele acorda em peito. Não se preocupe, ele está bem sob o controle. Ele se tornou um bom servidor. Não é certo? Ingrito. Eu o usei para encontrar o Eteren. Quando estamos terminados, eu o libero da sua propriedade e o libero da sua dor. Até então... Dallis punctuiu-se a sua declaração com um outro flaco. Bracchus chudra. Mas os seus rios ficam curados em uma desigualdade de desigualdade. Nossa, minha mente está no teto aqui. Está complicado. Vamos lá. Hummm... Pediram para que continue. Deixa eu falar. O Arran agora possui quase toda a raça que os seteus trouxeram. Próximamente, nós vamos poderá-se curar o Vail. O Void será destruído. E eu, Lucian, o Divino, vou voltar dos mortos. Uma falsa Divina, claro. Eu não tenho poder. Mas o mundo não saberá isso. Eu vou pedir paz. E nós vamos ter. O plano é quase completo. Nós temos feito tantos sacrifícios, Godwoken. Todos nós. Nós mesmos e os que nós amamos. Um último sacrifício é requerido. Para o futuro de Rivelon. Você tem que desistirá-se. Decide. Be a verdadeiro héroe e desistirá-se. Você tem que desistirá-se. Ou ser forçado a submeter. Como um covarde. Não há outra maneira. A raça do mundo é necessária para fechar o Vail. Toda a raça. Nós só precisamos. Você. Fim dos tempos é o Arran. A gente quer que desistirá-se da propicência. Faz a pessoa se tornar uma monja excelente. Uma casca vazia. Vamos não ser. Vamos andar com o plano para suponho que não haverá um verdadeiro divino. Como eu disse. Um último sacrifício é requerido. O seu. Nós já tínhamos mais de suficiente de Deus. Outro sacrifício que eu fui forçado a fazer. Aquas pessoas bonitas. Eu era tão gentil como eu podia ser. Eu te prometo. A verdade é como ele se sente com a tentativa de dar de matar o Alexander. Seu único filho vivo. Alexander foi um Deus. Uma vez. Há anos atrás. Eu deveria ter matado o Damien. Mas em vez de ele tomou como meu filho. Foi bem o erro. Agora. Eu fui forçado a matar o Alexander. Meu sangue. Mas uma vez mais. Eu não consegui. A tarefa foi para mim. E eu. Esse altar acompanhando para suponho que não haverá um verdadeiro divino. Seja bem. Você entende. O mundo não vai saber isso. Eu vou voltar do grau. Uma divina sem poder. Mas todos que desejam poder. Eu vou me preocupar. Eu vou carregar o segredo da minha falta de divinidade. A paz. Vai vir. Ou eu posso pegar a sua essência. A dela e a do Braco. E eu mesmo fazer o ritual. Porque eu não confio que você vai cuidar desse poder tão bem quanto eu cuidaria. Você parece um cara muito maligno. Tá querendo ser um tirano aí. Não é isso que eu quero. Então eu já ouvi um mentira demais. Mais do que o suficiente. Muito mais. Eu vou sofrer ele para não viver mais. Ifan despega a sua arma. Ele está ao seu lado com todos os músculos tensados. Como uma espécie coelada. O fogo brilha nos seus olhos. Como ele olha para você para o suporte. Ahn... O lobo está com fome. Ele tem esperado muito tempo por esse momento. Considerando que ele foi a sua vingança. Vai lá. Ifan despega a sua graça. Ele despega apenas como você vê a emoção crescendo nos seus olhos. Então... Vai morrer bonito fazendo isso. Ele despega. E ele põe a Luciana como uma espécie encarnada. É bizarro esse mesmo áudio aqui. É bizarro esse mesmo áudio aqui. Ué? Hum... Eu não sei se é para estar assim, mas... É isto. Acho que é para dar um drama. Tua! Meira de Dias. É a vida.. Na vida! É a vida! Tua! Tua! Valiante! Tua! 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 Ah, só pra eu jogar o buguei aqui, velho. Esse caixa, ele machuca bastante também, né? Acho que o Feinio vai morrer. Tinha nem o que fazer, Feinio, desculpa aí, velho. Domo... Tinha que ficar, Feinio, desculpa. Se inscreva no canal. Tinha que ficar, Feinio, desculpa. Tinha que ficar, Feinio. Tinha que ficar, Feinio... Tinha que ficar. E aí? Eu não queria matar a pele do Fane, mas acho que não tinha outro jeito. O que é isso? Você deixou a leixinha do lado de mim, você estúpido! Tão acostumado que você se tornou para mim, pretendendo ser o seu filho. Muita-o! Descute-se, você brilhante! E não se pareça tão surpreendido. Como se eu pudessem ter que o Dallis me enslavear. Eu? Afastar-se, aproveitar o desconforto de Dallis e Lúcia e confrontar Dallis. Uma pessoa com simples magia poderia confrontar o tamanho de vilania. Acho que a Lúcia iria aproveitar o desconforto. Você deveria ter ouvido a Tarquin, você pôr-de-se, vench. Ninguém se enslave Bracchus Rex. Eu sou Bracchus Rex. Eu sou o rei de source. O rei de source, rei. Perguntar em voz alta se isso fazia parte do plano dele. Alô, eu perguntarei isso. Não é o tempo de falar. O rei de source, agora! Você é tão tarde, você pôr-de-se, pôr-de-se. Me dê poder, meu alívio. Deus, rei, eu te chamo! O rei da ingenuidade de Bracchus Rex. O rei jamais comporta o meu poder. O rei da essence está condenado. Não vai dar para fazer isso porque ela não tem persuasão. Você interromperia Bracchus Rex? Você interromperia a source, rei. Você vai redefinar a sofrimento. Calma aí. Tá frio pra caralho aqui hoje, velho. Vou salvar aqui. Acho que agora é fase 2, né? rei braco. O rei de Deus ouve a minha chamada. Ele envia um companheiro digno de meu poder. Venha ao seu pai, meu irmão. Venha ao seu reino. Noooooooosssss. Noooooosssss. Gros todo mundo. Eu já estou na hora de matar essa galera. Não adiantou nada mesmo. Gostar bastante dano de água. Eu estou pronto. Gostar bastante dano de água. Precisa-se. Vamos lá. E a chikraxona. Estava com umas travadas. Estava em mim ainda. Tanto para vocês brigarem, eles estavam em mim. Estava 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 em mim. É super tranquilo matar esse bicho aqui viu. Ele tem dois ataques Meu Deus O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O começo está dando certo até o momento então... Vou tirar essa maga aqui que ela pode atrapalhar a ajuda da gente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou tentar fazer o Fein agora. Eu vou servir para ninguém E agora o resto fica livre para ir lá para a sua família Luciano sem foco Ele já me matou Totalmente sem foco esse cara Não tem outro jeito de descrever ele Não tem nada que chegue ali Não tem nada que chegue ali Ok Daqui que não vai dar para recitar meu personagem A imagem Como que está bloqueado ali? Existe mais um então Simplesmente maravilhoso Mas tem que acertar Perdi dois Ainda bem que ele foi no pior alvo possível 5.000 de dano O Minion O Minion invocado 5.000 de dano Vai arqueiro Você andou para o lado Só tira duas vezes O Minion Eu vou pular para longe provavelmente. Ele está saindo aqui Ele faz tudo, ele é um senhor incrível esse cara aqui O Crack vai jogar... Ele vai querer vir aqui e jogar a luz pra cá Vai ficar bem escondido Acho que ele está bom, sei lá E aí O que é que é isso? Ah tá! Eu não consigo ver que ele não podia ficar Não consigo ver. Eu não consigo ver. Não é nada que você não tenha invocação Lúcio, você vai bater no cara lá, por favor, isso, vai no cara, ajuda a nós Isso, vai atrás do cara, isso, agora aqui, isso gente, é só isso que eu peço, só isso, não é difícil Você podia ter um dragão né velho, está matando o seu chefe lá Não, vai vir, os dois ataquem em mim, meu Deus do céu, não tem condições, não faz sentido nenhum Qual que é o sentido disso cara Aqui, os dois são mega inimigos nossos, agora foi certo Se eu pular para cá, pior ainda, mas aí eu posso ficar com a atenção do Lúcio para cá então Eu prefiro Olha que ele vem aqui Ainda bem que eu estou em mania queimado, com sal do pulo Que beleza hein Por favor, faça isso Morri para o Minion, não precisa ter ideia do nível de desfile da parada Se eu colocar aqui, esse Lorde vai matar ela no pistouro Se eu jogar aqui, praticamente ninguém conseguiu chegar aqui onde ela está O conceito de nível não exige Como que... Mano, o cara me acertou, ele bateu nesse cara aqui E acertou ali atrás Eu não tenho palavras, eu não tenho palavras para fazer esse combate É uma coisa assim, incrível, para você apreciar Que bom, eu gostei até a cura do Infan, mas tudo bem E aí, o que acontece agora? A luta continua, apenas o cara aqui está morto Então, peça um momento para deixar a Darius virar dragão Não, isso ainda não aconteceu Pelo menos eu não vou ser mais nucado por um dragão Ou por um craque, isso já É uma grande vitória Agora como é que eu vou matar o dragão, é a questão Ah, mas minha mãe Ah... Tchau, tchau. Pior que daqui não tem como eu descer, eu acho. Aí complicou, porque eu não tenho pulo nos personagens. Aí é foda. 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 Deve ter deixado todo mundo aglomerado junto, por razões óbvias. Eu posso ir curar o anjo, consigo jogar a cura do vampiro? Preciso dar armadura para você, urgentemente. Eu tenho que ter algum pergaminho para me tirar daqui. Posso usar o iPhone para me teleportar para longe depois. Eu não tenho como jogar nada. Eu não tenho como jogar nada. Eu fico na merda aqui preso. Era só jogar o domo lá em cima. Pega o pergaminho de teleporte urgente, lança em mim. Vamos ao inválido. O pergaminho só funciona para o inimigo. Vamos ver. Ah pronto, eu não posso ser teleportado. Porque eu não faço ideia. Nossa, o meu entral pegar lá em cima, meu amigo. Eu vou guardar os pão de ação. Já não vai dar para poder fazer nada. Ou seja, eu vou guardar os pão de ação. É melhor guardar os pão de ação, então. Já não dá para poder fazer nada. Eu vou guardar os pão de ação, então. O bicho não sei fazer nada ali Ainda é armadura para a lousa, isso você consegue Embora eu to com muito medo de usar a seiva para curar eles, eu vou usar para pegar um veneno Não, o veneno pegou direito O que eu posso fazer é gritar de longe aqui Vai lá gente, boa sorte O que é o veneno? Eu vou restar o veneno Eu estou lá em cima, na verdade Você não está cego, né? Não estava Sobe o degrauzinho aqui É, acho que não tem como acertar ele daqui não Apareceu um pixel ali agora, se aparecer um pixel é porque é possível Tem uma pilaça na frente, não vai dar para fazer isso Morceguinho, acho que ele foi embora nesse turno ou não? O Lucien luta para acertar, mas o peso da sua própria dor deixa ele para pegar a sua glória Demorou só 57 tentativas, eu falei que mais uma dava Meu Deus do céu Eu botei um negócio aqui, cara Calma aí Eu tô com a outra cavada na conversa, posso dizer ninguém levantar Então por enquanto F, Fane e F, Príncipe Meu tempo está terminado, mas você, sua raiva é tão brilhante que eu estou blindado por isso Be wise e verdadeiro, Godwoken Eu não sou um herói, mas a sabedoria e a verdade Estas são valores que eu sempre acreditava Dallis grunge em dor Eu tenho falado, o futuro de tudo que é, resta em suas costas Então aqui estamos, o fim de tudo Ninguém que eu gostaria de ver com essa coisa, eu confio em você Eu confio em seu julgamento Eu sei que você vai, eu sei que você, lembra? Você é o melhor amigo que eu já tive Ai meu Deus, não faz eu chorar essa hora da madrugada não, mano Eu choro mesmo, velho Bem então, vamos fazer isso Bem então, isso é, como eles dizem, isso Eu nunca sonhei que depois de tudo isso, eu estaria estando aqui com uma de sua sorte Agora é foda, né velho, agora é cheio, eu vou dormir chorando de novo Eu não posso imaginar alguém que eu confiaria com a divinidade Por favor, eu acabei com a cabeça com a humildade, se falasse o melhor Fane lê uma mão bonita na sua espalda, agregando-a lentamente Você sabe? Eu acredito que você vai Aqui estamos, uma vez mais, no cusp da divinidade Mas essa cúpula, tão longa e ansiosa Eu vou deixar ela passar de mim Tá difícil de ler a legenda aqui Homem não chora, eu choro pra caralho Toda a minha vida foi um lead-up para isso Para ser o rei dos reis, o rei dos deuses Eu não vou dizer que isso foi em vain, mas Eu vou dizer que isso foi vanidade Se eu tivesse uma chance no meu trono agora Eu sentaria lá atrás dele Castar meu olhar para o horizonte E pensar em coisas mais valentes Eu vou pensar em que o meu amor Eu vou pensar em que meus filhos O seu dano de alegria O seu dano de fogo O seu dano de fogo E, claro, eu vou pensar em que você O suas aventuras que tivemos O nosso desconhecido O nosso desconhecido Sim, eu vou sentar lá Com certeza E esperar para você Para ascender o rei Ah, velho A minha cabeça dizia que foi uma honra viajar com ele Pô, foi uma jornada, né, príncipe? Eu, tudo e eu, mano Eu sei Uma mistura de sorriso Deixa agora a lousa A lousa vai me derrubar Tenho certeza disso Fala aí, lousa A lousa sempre me derruba Ela me derruba o seu dano de fogo A lousa sempre me derruba E tudo que temos passado E tudo que vemos Aqui estamos Aqui estou Aqui estou E agora que eu vejo O meu Deus Eu sei o que eu tenho que fazer O senhor Você precisa de ascender Não tem ninguém Eu não acreditaria com essa responsabilidade Mas você Eu sei que você vai fazer O que precisa ser O que deveria ser E eu sei Você vai fazer Um pouco com o estilo Eles nunca vão saber O que lhe derrubar Agora, vá Escuta Você tem negócio Para atender Você pensa De volta Na sua jornada Aqui Na tudo Que você tem visto E feito Você pensa Dos magistrados E dos sorceros Que eles procuraram E dos bons E dos malditos Em ambos os lados Você pensa Ou Contra você Todo mundo lutou contra o Caminador É hora de escolher o seu destino E o destino de tudo Que você mantém Amor O que será? Você será Divino? Caralho Acho que sim Todo mundo jogou essa responsabilidade Para o meu povo Acho que é o jeito Inspirar profundamente E tomar divindade Para si Vamos lá Após tudo o que você tem visto E tudo o que você tem feito Tudo o que você tem sido O Aetirin Lá em frente De você Divinity É a sua Para tomar Ou Para sacrificar O que você vai fazer O que você vai fazer O que você vai fazer Decide O seu próprio O que você vai fazer E o futuro Do mundo O que você vai fazer Com a divinity Cumprir o seu destino Como escolhido dos deuses Tornar a sua nova divindade Devolver a essência A todas as pessoas Tirar a divindade para o mundo Quando todos são divinos Ninguém é Permetir que você E o mundo Sejam pulgados Desde a essência Então Se a gente tirar a essência do mundo A gente resolve A tragédia do vazio Se a gente transformar Todo mundo em divino Todo mundo em teoria Vai conseguir se defender Se eu me tornar divindade Mas essa aqui é perigosa Pode ter gente Que vai pegar essa magia aqui E usar pro mal Não dá pra confiar muito não Tipo a ideia é boa Mas no geral Das coisas Tem muita gente ruim no mundo Não vai dar pra fazer isso aqui não Acho que vai ter que ser Eu virar mesmo Acho que é o jeito E com certeza Como druido Eu não defenderia também A segunda opção Porque isso Não teria equilíbrio Com as coisas E eu defendo equilíbrio E por galmo A essência Também Não vai dar muito certo Nesse sentido Então Eu me torno divindade De fazer o que E aí So it ended. A tale that began with my own ill-fated attempt to rid the world of the Godwork. A new Divine Rose, a truer to the Seven, more powerful than ever, and united Revlon in its battle against the Void. All across the realm, she was loved, worshipped, and adored. Humans, lizards, elves, and dwarves all rallied to her banner. The Great Allegiance stood once more, but the war continued. From the depths of the Void, the God-King still sought to return. As for me, my last hope of ever being freed of the God-King's terrible tyranny faded when the God-Woken claimed divinity. An eternity of pain and suffering is mine. I cling now to the dream that one day the Vale will be sealed. That one day I can be freed. That one day a new God-Woken will rise. That one day I can be freed. Malady stands tall and proud. Sunlight sparkling off her mask. From here she looks almost angelic. Well, here we are again. You, me, and the ship I've saved from ruin for your personal benefit. I'd say you owe me. But why stay beyond this? I'd say you owe me. I hope it's the last one we'll see from each other for some time. She turns to me, arms crossed, and grins. Look at you. Magnificent. Hmm? I think it would have been possible without her. I don't know. Let's hope it pays off. She finds the mask covering her face. For a moment it seems like she's about to remove it. But instead, she puts a hand on your shoulder. We've come a long way together. I did my best by you all the way. I sacrificed much. But I'd give even more to see you become exactly what you've become. Soon, I'd like to have a little chat about something you can do for me. But, I believe that can wait. Relax. Enjoy. I certainly plan to do the same. Oh, I don't know. Around and around. Treat myself to some need. A level of 300. Let's say you've earned it. And when the time comes, I'll come find you. Your holiness. Well, if it isn't the new Divine gracing me with her presence. How honored I am. It's amazing that I'm still here. That we're still here. That Lushin... Well, that relationship always was complicated, wasn't it? You're so much like him. My instincts tell me to kneel to the new Divine. I've done so before, after all. But... I can't drive myself to do it again. Ahhhh... I can't see it with my head. I don't want a devoção incondicional. You want a friend. Gareth means... For the first time, he is his own man. Yet, his enthusiasm is not a man's, but a child's. A friend? Yes. That I know how to be. Shhhh... For a moment, his mind wanders to memories of friends and enemies. Of malady and magistrates. Of demons and divinity. He is then in the present once more, and smiles at you. Friends. I find a way to fit. I wasn't just content to lurk in Lushin's shadow. I was his shadow. Now I stand in the sun as my own man. I just don't know who that man is. And so I find out. My goal is to... have a goal. If that makes sense to me. And if it doesn't, well... That's all I've got. Oh my you! Look who it is! Our brand new Lord and Savior. She curts his love and looks up at you with a grin. So, what's your first order of business? End world hunger? Instigate world peace? Send all spiders back to hell where they belong? I don't know if anyone is free of anything. Once and for all. But... I'm bloody thrilled to be here now. Just me, myself, and... you, of course. Well, yeah. I'm not the next god. Someone made that abundantly clear. She winks and poke you in the ribs. So? Come on, don't keep me in suspense. What are you going to do with your almighty power? Ah, reconstruir o que o vazio destruiu. Big job. I'd offer you help, but I've got some business of my own to attend to. I'm going to explain it better. Get loot, play loot, get loot, get glad. So, Chief, I guess this is it, right? I'm going to say that you think yes, but you'll never forget it. It's true. Oh, Lucy. Don't speak too soon. You're a god now, after all. Soon enough, your brain will be full of all the fates of all the people in all the realm. Let me know if you see any falling boulders coming my way, though. Or goites or something. As she turns from you, the whites of her eyes darken. The veins in her face go grey, and a wicked smile curls her mouth. Suddenly, it's gone again. She winks, and you're left wondering whether you saw anything at all. See you around. Okay. Who is you, Alphine? I already told you a lot, I just wanted to go with a lousa. Let's go. It gives me almost as much pleasure to speak to you, as it does to the hole again. I will always be an ally to those that carry source. To those whose blood is of the heroes of old. And so, as always, I am at the ready. You look out to the endless beyond. The sun's light plays upon the waves, just as it always did. The sails flutter in the wind, just as they always will. And yet, something is different. You are different. And with the start, you realize where you must go next. You speak the command to the Lady Vengeance, and another chapter begins. The war raged on. The arcs remained the center of power, as the races united behind the Divine. But the void-woken attacks continued, as they did elsewhere. Arcs would see many more long years of war. The ancient empire of lizards became one of the pillars of the new divine alliance. The houses of war and of shadows were particularly useful in the fight against the god-king. Tox. The empire used the war to expand its territory. Justinia returns to her throne. Under her rule, the dwarven kingdom fought for the Divine. And her loyalty was unquestionable. Many fine and courageous dwarves did their people great honor. in battle and in death. Nunca duvidei. With Lucian gone, the elves reluctantly rejoined the Divine Alliance. Their place in the war on the void would entirely depend on the integrity of the new divine. And here and there, across the world, what was left of the Black Ring fought on. The island of Fort Joy remained a sorcerer's paradise. A place of exile for those whose sorcery threatened to bring in the void. For their well-being, its residents depended entirely on the benevolence of the new divine. Reaper's Coast struggled on. The farms and the fisheries fought to feed the people against the void-woken blight. The Black Pits took fire, the oil there burns still. Driftwood ate on the edge of starvation until the night the void-woken came from the sea. All were killed. This did, however, put an end to the famine. The nameless isle had vanished. Although only open water remained, by instinct, ships would steer clear. None of the captains could articulate why. Arcs battled on. So, Gareth thanked the surviving seekers for their service, and gave them their freedom. Disillusioned with ongoing war, he set out alone to find a new purpose. He would never stop seeking. So, Gareth, I'm sorry. I can't believe it. Young Han grew up a warrior. And became one of the Alliance's greatest generals. But even he could not win the war. With a new divine at the helm, Maladie had a powerful ally. But she was in no hurry to call in her favor. After all, it might be the last thing she ever did. Having performed the greatest act of necromancy in history, Tarquin found the new world unchallenging. He became obsessed with rumors of another plane of existence. One day, he vanished, and was never seen again. They're far than ever. This guy looks like the Avidou from Jojo. Ahu, the wizard, served the new divine with honor, wisdom, and, at times, unnerving, feline elegance. This guy looks like the Avidou from Jojo. The undead priestess, Gratiana, remained in her sanctuary, happy to wait for the war to pass. She was troubled only by the silence of her goddess. Sahela sought to strengthen the elven alliance with the new divine. Her powers of sight proved useful in the ongoing war against the void. But she could never be sure that the new divine trusted her. Tova, her mother, was Sahela's most trusted warrior. Fane traveled Rivelon, notebook in hand, recording the wonders he discovered. He kept a socket peeled for signs of the Eternals, hoping to find the wife he had lost. He's still looking. He killed her daughter, and she's back home now. He's still looking. With a small band of elves, Ifan ben Medst, replanted the lost forests. After the first fresh shoots broke the earth, Ifan returned to the war, leading the elves in service of the divine. Some say Afrit, his soul wolf, walks the forest still. On his return to the empire, the Red Prince was hailed a hero. He married Sada, and they had many more dragons. Soon, the prince became the emperor. Faced with dragons, the void did not gain the upper hand in the empire. Lhosa returned to her music, and enjoyed a storied career as the divine's premier musician. Dark moods would still overtake her, and she would spend long hours walking in the wilds. She always returned with a new song. And then, there was you. For how much of this do you take credit? Or blame? And what kind of divine were you, as the world battled on? You were allowed to serve the kingdom and allow the lord of the dark? Do you declare the kingdom of the universe or strength? Do you sacrifice others as the Lucian to do? Do you regret getting divine? Do you regret being divine? Do you have given your soul and sealed the veil? Talvez Só você sabe a verdade Só você sabe se você atende por seus pecados O jogo é incrível Tem como falar que não É bem feito pra caralho, a história é amarradinha De todos os aspectos Todos os níveis, todos os NPCs Tudo se amarra no final de um jeito Que é incrível, velho Mas a luta final é bem chata de fazer Bem chata Então pra quem tiver visto aqui cortado Antes de eu falar pra vocês irem embora Não joguem isso no modo tático Se vocês tem amor a vida de vocês Joguem do tático pra baixo Tá Porque a escala de dificuldade é ridícula Mas é isso Em teoria eu faço os outros finais agora Em teoria, deixa eu ver se dá Vou pular todo blá 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 Daí que eu quero ver a cutscene só Tomar a divindade Tomar a divindade O que você vai fazer com a divindade? Permitir que você e o mundo sejam por causa da essência Vamos ver se faz diferente isso aqui Ainda pegava as outras conquistas fazendo isso Boa Olha que que muda Em teoria agora não tem briga contra o vazio né Eu selei a parada Então todos esses conflitos que teve aí Vamos ver E assim terminou E assim terminou Uma história que começou com a minha própria Muita tentativa com o mundo de Deus O que é isso? É isso? E assim terminou A maladeia do meio-demônio tomou desculpas dos monstros do diabo assustado, silênciosos e trouxeram-los para a sala de Echauts. Daí, das desculpas das suas mãos que permaneceram, ela os restaurou para a vida. Sorceres não mais, eles viviam o resto de suas vidas, liberados do prejuízo de ser do diabo assustado. liberados do peso do mundo. Como para mim, o sacrifício do diabo assustado separou o link que abençou o reino do diabo, e eu estava, finalmente, liberada. Para atender para os meus pecados, eu passei o resto dos meus dias cuidando dos jovens e do jovem, contando a história do diabo assustado, que o mundo nunca esqueça de os maiores heróis vivos em mim. Eu acho que esse é o final canônico. Eu acho. Faz mais sentido. A maldia está grande e orgulhosa. A luz brilhará na sua masca. Ah, lá você está. Mais do que uma monstrosidade silenciosa, menos do que um deus. No final, não estou totalmente convencida que custou o meu tempo para restaurar a sua consciência, vendo o que você fez com isso até agora. O que eu fiz com isso? Infelizmente para mim, eu cresci bastante orgulhosa de você. Mas ainda, eu esperava muito mais de você. Eu estava interessada em ser devido por um novo deus, não por algum emperor do reino. Não importa, eu vou encontrar outra maneira. Eu sempre faço. Eu acho que isso vai ter um momento. Relaxa, aproveita. Eu tenho certeza que planejo fazer o mesmo. Até a próxima. Eu quero ver o que muda só os finais, né? Aproveitar que estou aqui e vou direto aqui, ver se falar com ninguém. Mas a gente ficou bem zoada aí, aparentemente. Quero ver o que mudou no mundo. Eu vou ter fechado os portais. Eu quero ver se eu vou me arrepender do final que eu peguei, né? Que legal comparar. O quinto dação em um ali, Lucien, os arcos ficaram no centro do poder. O imperio antigo Lizar abriu as portas. As casas desabastadas. E o imperio adotou uma quase-democracia plural. Ninguém pode votar por quem que elas gostam. Assim como o que o Mundo de Saber foi aprovado. Justinia voltou à sua trono, sob a sua regra, o rei Dwarven prosperou, até dois anos depois, um amante de louvor que o rei derrubou no coração com uma espécie de moça. Lucien fez amensos aos Elves. Ele lhe deu terras e grandes riquezas dos cofres da Igreja Divina. Mas os Elves nunca lhe derrubaram. Eles não iriam confiar os humanos de novo. E em uma floresta escura, perto de um deserto, bem além das leis, o rei Dwarven veio juntar uma vez mais. E até o Anel Sombrio voltou com tudo agora. Ficou pior do que antes. O rei Dwarven, 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 o rei Dwarven. O rei Dwarven foi tornado ao povo de Driftwood, para usar como eles quiserem. E aí ninguém passou fome dessa vez. A Ilha Blood Moon se tornou especialmente fecanda. O seu rio produzindo as maiores plantas. Um arroz que se tornou especialmente fecanda, que se tornou na ilha, se tornou uma delícata em toda a meia. Os picos negros tomaram fogo. O arroz lá ainda cria. Driftwood se tornou uma área central de indústria, trade e transporte. Mas esse aqui tem mais coisa boa, aparentemente. Lohar, o rei Dwarven, se tornou o rei Dwarven. O seu tempo no trabalho foi cortado por uma doença inforçada que apareceu espontâneamente no seu neclo. Puta que pariu. Légan deixou sua esposa desmantelada e começou uma relação com um barco local. Eu não lembro quem é esse cara. Em espírito de amor e generosidade, ele voltou o rei Dwarven para sua ex-wife. É o cara que ajudeu pegar o anel no lago, velho. Puta que pariu, já era. Vai ter que chamar outra pessoa pra pegar o anel agora. Ai... A nameless isle foi desmantelada. Ainda que apenas a água aberta permaneceu, por instinto, os barcos se tornaram claro. Nenhuma de capitães não poderiam dizer por isso. Mas é igual. 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 O mapping então. With Lucien in power, Sehila took the elves away from the world. They grew strong when more amidst the trees of the��-grown- CGH Esse final não faz sentido em algumas coisas, já falo o que, mas não faz sentido em algumas coisas esse final. Nenhum sentido. Alguns dizem que só a Tova, sua mãe, mantém-la. Lucian voltou como divino, uniu as races e se tornou o Lord Enquirtor de Leveron. E a Dallis também. Eu matei a Dallis e o Lucian para fazer o que eu fiz, eles não deixaram eu fazer. Como é que eles estão aí? Cara, que arte foda, velho. Que arte foda, para um clérigo. O que é que vai ser igual para todo mundo agora? O que é que vai ser igual para todo mundo agora? Dallis. Ele. 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 Ele tinha mais dragões. Assim, o príncipe se tornou-se emperador, um que não usaria seus dragões para conquistar. Seu reino conhecia paz, e o mundo não se abençou. Lhosa voltou para a música e gostou de gostar de gostar de como Rivelon o primeiro músico. Os sentimentos escondidos atrasavam ela, e ela passava longas horas caminhando no rádio. Ela sempre voltou com uma nova canção. E então, era você. Você voltou ao mundo como um mais humano entre muitos. O seu futuro era seu para decidir. Você acertou seu novo status com humildade, ou rebelde? Apenas você conhece a verdade. Apenas você conhece se atornar para seus pecados. Ok. Tem mais um. Tem também uma opção ali que você pode ignorar a divindade, né? Mas tá, toma a divindade para mim... Pá, pá... O que você quer fazer com a divindade? Vou fazer a segunda agora, Lhô. Eu vou liberar a essência para as pessoas, e liberar a divindade para o mundo. Aí todo mundo vai ser divino e ninguém é. Vamos ver. Um por todos, eu conviso. É isso que eu vou fazer, tá gente? O resto de ignorar eu não vou fazer Mas não é cagar, só um dos outros aí vão virar o divino, Benjamin E assim acabou. A história que começou foi a minha própria tentativa de ler o mundo do deus E isso vai dar uma merda fudida, velho Todo mundo agora era um source, e reuniados, as pessoas de Rivelon derrotaram o rei do deus E até que não Nunca duvidei Mas alas, não foi o fim Não tem como Não tem como Eu sabia que a Danilo escolheu, estava escolhendo a opção Minha última esperança de ser liberada do rei do rei do deus Fudeu quando o rei do deus enganou o rei Uma eternidade de dor e de sofrimento é minha Em serviço do rei Até o dia em que eu estou liberado O dia em que o rei do deus volta E aí eu vou direto lá, não vou nem falar com a Malaz e adeus O que me importa é o final, eu quero ver o que me mandou no mundo Essa parte que o que importa pra mim é só o final que eu escolhi Vamos lá Vamos lá O mundo estava em paz Pelo menos para agora Com sua significância, quando a sala da divinidade diminuiu Os arcos caíram em descanso E as sete gerações foram fechadas Já foi pro saco, é Já foi pro saco, como a cidade Alguns foram preparados para o novo mundo Como o lizard-kin do antigo império Com o poder ampliado igualmente por todo o mundo A vantagem foi com aqueles que sabiam como roubar A miserável é um gênio, velho Justinia voltou ao seu trono Segundo a sua regra, o rei do Dwarven prosperou Até dois anos depois Um amizador jealous Estabou-se no coração com uma espalda Essa aí é igual Até agora é igual A da Justinia Com seu poder voltado Os Elves reclamaram suas terras O que? O que? Esse aqui O que? 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 A ilha do céu se tornou particularmente fecundada, sua terra produzindo as maiores plantas. Uma oranço da ilha do céu se tornou uma delicade por meio do mundo. Os pés negros tomaram fogo, o óleo lá ainda cria. Os pés negros tomaram. Drifthwood became a center of industry, trade, and transport. Lohar, the dwarf, became mayor. O tempo na oficina foi corta por uma maldade que apareceu espontâneamente na cabeça. Légan deixou sua esposa. Légan deixou sua esposa sobrepondada, e começou um relacionamento com o local bar. Em espírito de amor e generosidade, ele returned o ring ao seu ex-wife. Em uma fita de alegria, ela threw ela para o céu. O Nameless Isle tinha desaparecido. Embora apenas o água permaneceu, por instintos, os seus filhos steeram clear. Nenhum dos capitãs poderiam dizer por isso. É difícil, cara. Tive que procurar como é que passa disso. Ele nunca esperava seguir. Young Han foi para o theater e se tornou um dos mais populares. No novo divino, Maladie found herself em um predicamento. Ela tinha um problema importante, mas não era uma alias strong enough para se chamar. E então, a search continuou. Havia realizado o maior ato de necromancia na história, Typrin encontrou um novo mundo, não desafiante. Ele se concentrou com rumores de outro plano de existência. Uma vez ele desapareceu e nunca foi visto de novo. Com a source lançada para o mundo, Ahu, o wizard, spent more and more time as a cat. Um dia, ele decidiu que não mudasse de novo. Com Amadia silenciada, a priestess Gratiana deixou-se de novo para o mundo. Com mais mortos do que nunca antes, ela se tornou um abbey na montaña de Dragonspine, oferecendo-lhes shelter de medo e medo. As a ordinance foram criados, Quando as as forests cresceram e as elfas eram iguals na última, Soheila shared elven conhecimento de a source com o mundo. Mas alguns elfos desagredi e procuramos contra ela. Isso faz par isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa parte é muito bizarra O que é isso? E acabou Agora é o final que eu ligo o foda-se Então eu vou abaixar a cabeça Essa aqui não vai ser eu O que é isso? 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 Isso não é terminado. Até que nos encontremos novamente, tudo o melhor para você. Vamos direto para o barco agora, eu só queria ver a reação dela. Vamos ver as outras coisas que mudou. Mano, e esse Sr. Lorde não fez nada, né velho? Que bagulho indútil esse NPC, velho. Eu não vi ele fazendo nada. Eu aguento, mas o seu nome. Mestre, como eu vou chamar, eu estou em preparação. Você olhou e com o começo, você... E o que você fez? Você foi a chave para isso tudo. Você trouxe os Eternals para o mundo e viu que o rei de Deus enslavear os cidadãos. Você deu certo o errado original. E os 7 foram julgados por sua transgressão. Você está orgulhoso de tudo que você conseguiu? Ou você está orgulhoso de seus pecados? Ok, ok, agora sim. Eu já vi todos os finais, então pra quem estiver descomportado, falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri